Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Ronaldinho e Roberto Carlos entram para o rol da fama do futebol. Didi, Raul, Canavaro e Pia Sundage são outros nomes indicados. Os ex-jogadores brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos entraram para o rol da fama do futebol internacional, endossado pela FIFA e que fica na cidade mexicana de Pachuca. Além deles, o espanhol Raul Gonzalez e o italiano Fábio Canavaro também marcam presença. Não sou muito de palavras, só jogava bola, disse Ronaldinho na décima cerimônia da história do rol da fama. Estou muito feliz, nem no meu melhor sonho imaginava um dia passar por isso, estar ao lado de tantas lendas. Obrigado a todos, completou o campeão do mundo em 2002 com a seleção brasileira. Roberto Carlos, também pentacampeão, Canavaro e Raul enviaram mensagens de agradecimento por vídeo. Do futebol feminino, uma das eleitas para o rol da fama foi a técnica sueca Pia Sundage, atualmente no comando da seleção feminina e que liderou os Estados Unidos na conquista das medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, 2008 e Londres, 2012. Na categoria Decanos, o brasileiro Didi, campeão mundial em 1958 e 1962, foi um dos selecionados. Deixa nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais.